A campanha Reforma Política já do Jornalismo da TV Cultura está na quarta semana para participar, entre no site cemais.com.br barra jornalismo, dê sua opinião sobre mais um tema, nós estamos falando sobre coligação partidária, está aí a enquete, você é a favor das coligações partidárias em eleições proporcionais, vereador e deputados? É só clicar nessa enquete aí, respondendo a essa primeira pergunta, sim ou não? Bom, aí logo depois nós temos, nós também perguntamos a você, é a favor das federações partidárias com o tempo determinado, partidos podem se unir por um tempo mínimo, sim ou não? É só clicar aí e responder. Vamos ver agora qual é a votação na enquete, você é a favor das coligações partidárias sim, 4,33%, não, 95,67%, você é a favor das federações partidárias, sim, 16 ou 15 ali, 15,90% e não, 84,10%, você é a favor? Eu sou contra, eu sou contra, eu te digo que sou contra. Por quê? Nas eleições proporcionais, ou seja, nas eleições para o Congresso, para Assembleias Estaduais e Câmara de Vereadores, porque este é um mecanismo que, de um lado, facilita a proliferação de partidos políticos e, de outro, ilude o eleitor, porque, em geral, essas coligações não se dão entre partidos que têm semelhança no seu programa eleitoral, ao contrário, essas coligações normalmente são baseadas em razões oportunísticas de absorção de tempo eleitoral. Então, pequenos partidos se alugam a partidos grandes na formação de coligações, fornecendo tempo eleitoral adicional e beneficiando-se da soma dos votos desta coligação. Então, ao mesmo tempo, é um mecanismo que ajuda pequenos partidos que, por si mesmos, não teriam condições de ter representação parlamentar e, por outro lado, ilude o eleitor, porque o eleitor, ao votar no candidato de um dos membros daquela coligação, um dos partidos integrantes daquela coligação, ele não leva em conta que, na verdade, aquele voto dele será computado não apenas para aquele partido e aquele candidato que ele votou, mas para o conjunto da coligação. Então, isto dilui a capacidade que o eleitor tem de entender o voto que ele está dando e a consequência do voto que ele deu. E tem o fundo partidário também, que eles pegam um pouquinho, né? O Bob Juliano Fox aqui, coligação serve apenas para eleger os amigos de deputados de partidos menores. Isso, é isso que tem ocorrido. Basta citar o exemplo. Aqui em São Paulo, um candidato do PSDB teve 106 mil votos e não foi eleito para o parlamento. Outro candidato com 22 mil votos do partido do Russomano foi eleito para o parlamento. Como pode um com 106 e o outro com 22, um vai e o outro não vai? Isso é uma injustiça, é um absurdo. Sem contar o balcão de negócios que viraram esses tempos de televisão. Virou um balcão de negócio, vende descaradamente. Então, é preciso moralizar. Partido político é o seguinte, ó. Partido político, meu caro, conquiste 5% dos votos. Não conquistou, você não tem nada. Representatividade. Volta para a próxima. O Marcelo Alencar aqui pelo WhatsApp. Os envolvidos, os partidos envolvidos em fraude não deveriam ser caçados? Ah, esse tema é maravilhoso. Estender aos partidos também? Esse tema é maravilhoso. Você teria que... É difícil, porque você teria que comprovar que aquilo não é um dono pessoal. Digamos, uma decisão partidária de participar daquele esquema. Em muitos casos deve ter havido a decisão partidária, ainda que não necessariamente, não foi, digamos, consagrado em ata e definido em assembleia e tampouco vinculou a 100% dos integrantes do partido. Possivelmente, chegou perto disso. De todo modo, eu acho que, digamos, a punição tem que ser individualizada. Não dá para alcançar a agremiação no seu conjunto.